Eu fui ver uma gafieira Entri na dança que a casa é minha Eu peguei lá uma escurinha E mandei bastante go, que foi o churá Eu peguei lá uma escurinha E mandei bastante go, que foi o churá Eu fui ver uma gafieira E aqui fez a carepa agora Gostei daquela brincadeira E a semana inteira eu fiquei volado Uma hora e noite se vem a cá Entri na dança que a casa é minha Eu peguei lá uma escurinha E mandei bastante go, que foi o churá Eu peguei lá uma escurinha E mandei bastante go, que foi o churá O dono da casa parou a orquestra E veio falar comigo em pleno salão Dizendo assim, olha que pau de arara se aula Eu vou, cara, eu quero a missão Peguei a escura e fiz um traçado Nascei um tratado numa perna só Falando assim, parece brincadeira No instante a gafieira virou um forró Falando assim, parece brincadeira No instante a gafieira virou um forró E agora senhoras e senhores Ele tem a alma carioca E as sapatilhas de ouro Carlinhos e Jesus É quente Eu fui ver uma gafieira Que tem jacaré-paguá Gostei daquela brincadeira E a semana inteira eu fiquei volado O moreno disse, vem a cá Entri na dança que a casa é minha Eu peguei lá uma escurinha E mandei bastante go, que foi o churá Eu peguei lá uma escurinha E mandei bastante go, que foi o churá O tom da casa parou a orquestra E veio falar comigo em pleno salão Dizendo assim, olha que pau de arara Se a aula não for, cara, eu quero a missão Peguei a escura e fiz um traçado Mandei um trocado numa perna só Falando assim parece brincadeira No instante a gafieira virou um forró Falando assim parece brincadeira No instante a gafieira virou um forró Ei, tudo bom? Oi, moço? Ele não me quer, ele não me quer Ele não me quer, hein? Ele não vai me acorchando, não Ele tá me arrochando Ele tá me arrochando Ele não me quer, ele não me quer, ele não me quer Música Música